E aí Já tá um pouquinho já, só um pouquinho só Eu vou jogar o último safe aqui Vem cá, senta aqui no meu colinho, vem cá jogar comigo Vem cá, senta aqui no meu colinho Vem jogar comigo Ah, amor, onze horas da noite Quem dorme onze horas da noite? Não, não é pra sentar não, só pra ficar do meu lado você olhando só Não, amor, não vai dar pra jogar você sentada no meu colinho, você tá muito pesada Ai, caralho, chegou de curda, velho Você tá um pouquinho pesada Ah, eu tô pesada? Tu coloca na minha barriga É, deve ser mesmo Isso Tira a mão de mim também, chega pra lá Não, amor, tem que jogar, não vai dar pra Ai, que pena gelosa Galera, se eu jogar a mão, foi porque a minha mulher tá aqui em cima de mim Amor, como dá pra mexer a mão aqui Não dá pra mexer a mão, calma aí, amor Calma aí, amor Não dá pra mexer a mão, cara Eu vi o cara jogando os outros Amor, vem pra casa sentando meu colo também, amor Chega É, o último aqui tá carregando Amor, tá carregando, amor Eu vou jogar bem, amor, que eu vou gravar essa partida aqui Dois, dois, dois Agora Só você não se mexer muito aí Hummm Cuidado com os pinces do mal Em cima de mim tem ele Em cima de mim tem ele Em cima de mim tem ele Tá prendendo Já bota meu filho já também pra prender Tem que ficar quieta que eu tô gravando Cê tem que ficar quieta que eu tô gravando Eu vou parar Eu vou imbrando Deixa eu levar Caralho, cara Tá zero Ah, u dozeiro Tá na tua frente aí, meu doido Não Ah, não deu um monte Muitantaninha tá rasteirando O que é a hora de jogar? Contê a área , contê a área de ser Nossa, nem freqüe Oi? Trabalhe rush, trabalho rush rápido Ah, freqiu Muitantaninha Tamo ai mano, tamo ai mano Atrás de você Fudeu Mania brasileiro né, mutante Ficar recarregando É mania do caralho né O cara com 11 bala gasta 2 e é carrega Não acredito Fica aqui atrás, fica aqui atrás gente Fica aqui atrás Fica aqui atrás Bala de palhaçada mano, to gravando Caralho, olha a bala que esse boom me deu Burruchou velho Burruchou, burruchou Burruchou, burruchou Médico contêiner gamperano Ta, ta ali no cantinho ele Ta e vira o rolo que o velho Ta e vira o rolo que o velho Tô no meu cu É, é Deploy Eu pra um gente É muito ruim né, a mulher do lado Tô no meu cu Igual ele contou na internet Na nada eu não joga nada Puta que pariu, revivo logo aquele jeito Ah, olha aqui um diabo, um dozeira Dozeira ai do costa Puta que pariu, ele ta foda Olha mano, mas eu morri O que consegue matar um doze velho? O que consegue matar uma dozeira velho? Ah, meu Deus do céu mano Rupa da Luana velho, aqui um chão sata aqui ó Porra tu morreu toda hora cara É, morreu toda hora Joga sim Eita Entenda bem que eu to gravando Já correu quantas vezes? Vai roxar de novo esse filha das putas Não Fica recuado esse carai ai ó Não, eu to recuando aqui Tô só botando os que morro lá Pra eles se fuder Só marcar, só marcar Os que o limão lá se explodir é eles Joga granada Joga granada Joga granada Joga granada Joga granada Ah velho Posso aqui Cara, segura um rush gente Pelo amor de deus Ai ó, ai Divide vai ai ó Direita Direita, pra la Divide Tem gente aqui viado Tô soltando, mano. Bombo. Caralho, gente. Segura um rush, velho. Segura um rush, gente. Fica de longe. Bora, bora, bora. Defende a dois essa porra aí, que eu vou aqui não. Botar aquele e vai voltar. Segura o rush, gente. Só isso. Fica de longe. Grada aqui, viado. Ah, mano. Estão plantando já. O médico tá plantando. Medião do bombe. Joga a granada. Ah, meu pai do céu, velho. Que hora que eu quiser. Vai só matar os filha da puta aí, ó. Vai, mano. Boa. Puxa mais aí, seus atários. Mano, o cara é de doze. Tá zero barra sete, velho. Ô, Nine. Meu Deus, velho. Gente, não vai fazer do bombe direto, não, gente. Vamos pelas escostas aqui, ó. Não vão assim, não. Vai não assim, não. Não, cara. Eu vou botar Clay, porra. Só que os caras jogaram um monte de granada em cima de mim. Não é um, não, velho. Não vi um aqui ainda, não. Uh. Ah, dá lá. Dois. Dois. É dois. Resta, resta, resta. Caralho, velho. Como é que tu dá um reis deitado? Eita, caralho, dois costas. Tem dois dois zero costas, velho. Ai, que dor no meu corpo pelo outro. Tem mais um dozeiro. Tem mais um dozeiro. Isso é uma de tu, servo, um dozeiro. Tô ligado. 장yl, ministro. Puxi. 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 Comandar a resi pelo velho, que é isso? Puxa, toucha, dois. Aqui ó. Agora, todo mundo na sala de R$1. Não, não, velho. Tá dando nada no pé. Tô roxando pro tipo, né? No pé não viu ninguém. Carai, só foi hitar, velho. Vai tomar no cu, pô! Trabalha o resto, trabalha o resto, velho. Poxa, poxa. Respeita. Respeitem. Cara, eu tô com um colete de padrão, velho. Porque é uma bomba, eu morro. Ruxa, ruxa. Não, tu tava meado, tá vendo que eu não curar. Corri! Bomba aqui, bomba aqui, viado. Ataca a granada, ataca a granada, granada, granada. Taca a granada, o caralho, porra. Você não faz, ai, porra. Lutante, pelo amor de Deus. Só marcar que é dois dozeiro, velho. Só marcar que é dois dozeiro, velho. Marcar corpo. Eita, mano, meu jogo travando. Marcar corpo, só marcar corpo, velho. Eita, mano, meu jogo travando. Marcar corpo, só marcar corpo, velho. Vamo agarrar essa porra. Mutante, usa a mira, mutante, caralho. Mano... Eu tô falando aqui... Eu tô falando com a minha namorada aqui, mano. Amigo, o que que tem a ver? Você tá falando com a boca, né, com os dedos, não. Filho da puta. É... 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 Mano, tô com um de vida, velho. Tá com um de vida, hein, velho. Tô com um de vida, velho. Tô com um de vida, velho. Tô com um de vida, foda-se. Vou com um de vida, foda-se. Boa, Cevão. Meu Deus do céu, mutante! De novo muta, segura o dedo no meu filho da puta Foi mal Mira caralho Na moral mano, eu tô apaixonado Pera aí, deixa eu ver um mapa aqui que eles vão achar